Música Presidente da República, José Ramos Horta, quinta-semana, né? Participa em Ceremonia Fúnebre, saudoso Luís Maria Ribeiro Freitas Lobato e em cemitério Gredulau, Suculeu-Rema, onde fome na Zemba Saudoso. Horta, até tem, família Lobato, Barac, Macretan, Torturação e Retinan, Reunida, Atosia, Ritunurres, em Lima, Nune, Sira merece retar reconhecimento do Estado. Família Lobato, Nabe, falo sacrifício, saem vítimas, oi, oi, a Rúbia 75, o Nicolau Lobato, minha Cáven, minha Senhora. E tínas, a Nelarão, e também a Tete, a família Eida e a Timur Lester, que retam todo o sacrifício, liu família Lobato. Mötibian, Nidiu Lobato, Tristi, e também a Tete, a família Laran. Eu soube. E em fim, minha idade é forte, 60 anos. Minha adulta, minha mãe. E eu senti a família boa e a família abatou. Eu fui aqui. Eu me mandei aqui, até o 18 de julho. Eu me fui aqui. Eu me deixei de ter os negros, eu me deixei de ter. Eu me deixei de ter, eu me deixei de ter. A Venezuela, a minha roda, tequi-tequi-breta, que é a minha família, a minha família dobe, a família dobe, a minha família dobe. Eu vou fazer um rejeito de repente, eu digo que a minha família é um reflete. A minha família é um reflete. A minha família é um reflete em Miami, Está mais na minha cara que nem a tu Mores. Vai ver. A minha mãe descobre que está difícil ter ter a tua rada nem a Mores. Pronto! A minha mãe descobre que está difícil ter a tua rada nem a Mores.